Se você é empreendedor e precisa de uma ajudinha com as redes sociais, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar 6 ferramentas que podem te ajudar diretamente com as tuas redes sociais, vamos lá? Fala empreendedor, aqui é a Carol, analista de conteúdo da Forblu e hoje então eu vou te contar 6 ferramentas da inteligência artificial e que podem super liberar um tempo aí na tua agenda e que vão te ajudar nas tuas redes sociais. Eu pensei que hoje é extremamente crucial a gente fazer conteúdo no mundo digital, tanto que você está assistindo esse vídeo meu aqui no mundo digital, então não seria diferente a busca pelo Instagram, por um YouTube, por um TikTok e tudo mais e hoje eu te trago dicas da inteligência artificial, de ferramentas da inteligência artificial que podem te ajudar com isso. Lembrando que, Carol, mas eu sou uma empresa que vende para empresas, o B2B, né? Pessoa, eu quero que tu considere que CNPJs são feitos de CPFs, ou seja, quem vai comprar de ti ainda assim é uma pessoa que está por trás, então tu vai ter que criar um conteúdo por trás, tu vai ter que mostrar o teu produto, o teu serviço em algum lugar para que as pessoas te encontrem e queiram comprar de você, ok? Então, o que eu quero te trazer hoje é realmente para te ajudar, porque eu sei que muitas pessoas que nos acompanham, o pequeno, o médio empreendedor, faz mil e uma atividades e acaba que o Instagram fica ali numa ordem de ir mais para baixo, sendo que ele também precisa ser alimentado quase diariamente. Então, eu quero trazer hoje formas para te facilitar isso, vamos lá então? Estou aqui com o meu gabarito para não perder nenhuma das ferramentas e perdão se eu falar alguma ferramenta errada, a maioria delas são, como é que eu vou dizer, de outros países e tudo mais, então eu quero que você adapte para o seu nicho e quero que você bombe também no seu Instagram, que as pessoas olhem e então por isso que a gente está trazendo isso para você, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira de todas é o chat GPT. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre chat GPT, como usar ele para tal, tal coisa, sobre processo seletivo, mas também sobre fidelizar cliente e vender mais. Nesses dois tem conteúdos muito, muito ricos para te ver como que tu vai usar. E como é que tu vai usar o chat GPT? Se tu é uma pessoa que não tem criatividade, não sabe por onde começar a criar conteúdo, o chat GPT pode te ajudar. Tu pode posicionar, você pode pedir para ele, e aí é que está, assiste um dos nossos vídeos aqui do canal falando sobre chat GPT depois que terminar esse, mas pede para ele se posicionar como um profissional de marketing, um social media, como eu posso dizer. Então, começa dizendo, gostaria que você se posicionasse como o melhor profissional de marketing do mundo e pede para ele criar um calendário de conteúdo para você e explica como se fosse para uma pessoa. Ó, eu não tenho muito tempo e eu gostaria de postar stories e reels sobre o conteúdo de tal coisa. Minha ideia com essa postagem é tal ou outra coisa. Então, tu vai explicar para ele e tu fala para ele, ó, eu tenho como postar mais nos dias tais e tais, que eu tenho mais liberdade, então eu preciso que você me faça um calendário de conteúdo. Esse é o nome, né? Calendário de postagem de conteúdo, considerando essas questões, e que eu vou postar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok. Então, ele vai montar o teu calendário e é só tu seguir ele. E pede para que ele, e se ele não acertar, né, pede para que ele seja detalhe mais, te ajude a fazer isso e depois ele pode também te ajudar a montar os roteiros e dar ideias. Então, se ele botar lá post, né, fazer um post, né, fazer uma publicação sobre tal coisa. Então, se ele botar isso para você, você simplesmente pode fazer o quê? Me dê ideias para colocar nesse post, sabendo que eu tenho uma floricultura, sabendo que eu tenho uma funerária, mas bota ali, pede para ele que ele vai te ajudar a criar esse passo a passo. E ele também pode te ajudar a descobrir quem é o teu cliente ideal e aí tu direcionar postagens para eles. E como eu disse, a gente falou mais sobre o chat GPT e como usar ele, que é gratuito. Então, é gratuito, você não está fazendo porque não está com tempo. Então, separa um tempo na agenda para isso, em vez de ficar, talvez, rolando sua mídia social, faz conteúdo para ela, tá? Então, vê lá e separa que a gente tem o de fidelizar, como fidelizar o cliente usando o chat GPT, como vender mais usando o chat GPT e como usar o chat GPT sendo empresário. Está aqui no canal, é só ir atrás, beleza? A segunda ferramenta, ela se chama Preds, tá? E quando eu testei ela, eu fiquei encantada. Até deixei um tutorial que já vai passar logo para vocês. Mas o que é esse Preds? Simplesmente, você pega lá a ideia de conteúdo do chat GPT e joga lá nesse Preds essa ideia de, tipo, por exemplo, cinco lugares para bater foto, se for um fotógrafo, tal, vamos pensar, boracharia, né? Então, quando é o momento ideal de trocar o pneu, simplesmente você pega, você coloca o tema e ele monta o post e o design do post para ti e depois é só tu pegar e enviar lá para o teu Instagram. E ele também pode agendar e bota as hashtags que estão mais em alta nesse conteúdo. Então, realmente, não tem desculpa. Vou deixar agora um tutorial para te entender como funciona, mas depois tu explora mais ele, beleza? Para usar esse Preds, você vai fazer o quê? Você vai lá no Google, vai pesquisar exatamente Preds.ai e você vai ser direcionado na página principal deles. Vai clicar lá em criar o seu primeiro post, né? E você tem 30 posts gratuitos, ok? Então, para você testar, para ver se é isso mesmo. E se for bom, lembra, ai, mas é mais um custo para a empresa. Talvez esse custo, na verdade, seria o preço de colocar mais uma pessoa. Ou seja, esse custo, essa despesa que você tem com uma ferramenta dessas é bem menor, tá? Então, o que você vai fazer aqui dentro? Primeiro, você tem que pedir para ele o que você quer para gerar o post. Digamos que eu tenha uma floricultura ou uma boracharia, né? Então, mas vou pela floricultura, ok? Então, eu posso pedir assim, 5 momentos que você pode presentear alguém com flores. E 5 momentos não tradicionais que você pode presentear alguém com flores. Digamos que esse seja o meu post, ok? Então, eu vou gerar. Ele está carregando. E aqui ele gerou para mim as ideias, né? E lembrando que as ideias de post podem vir lá do chat de APT. Tu pode pedir uma lista lá para ele e tu pode colocar aqui depois só para gerar o post em si. Então, digamos que eu queira este daqui, né? Este modelo. Então, ele está carregando. E aqui ele veio em inglês, ok? Mas nada impede de que você procure lá no Google Tradutor e só substitua, tá? Então, olha só. Momentos não convencionais para dar flores como presentes. Então, no trabalho, na janta, depois de malhar, né? Então, tem vários momentos aqui que ele fez. E vocês viram que ele já fez o post. E aí, aqui vocês podem explorar, substituir coisas, né? Para que vocês façam o melhor post de vocês. Então, esse aqui está em português. Vamos testar esse aqui para ficar mais fácil. Então, olha só. Ele tem aqui alguns templates. Vamos ver como é que fica se eu substituir. Ó, é muito fácil de substituir. E aqui você também pode trocar a cor para as cores da sua marca. Trocar as fontes para uma fonte mais parecida com a sua marca. Você pode criar mais coisas. Pode fazer download. Claro que esse aqui, ó, não é para o free. Mas você pode pegar. E olha só, se você... Isso aqui é um truque, tá? Se você fazer um print de tela, desta forma aqui, você já pode usar sem printar, tá bom? Mas não vai ficar com a qualidade de fazer o download. Mas já vai poder usar. E aí, você pode diretamente, né? Já mandar para o seu Instagram e postar, ok? O terceiro... A terceira ferramenta, a gente tem o Flare aí, né? Então, Flare Inteligência Artificial, né? Ele que vai fazer o quê? Principalmente para quem tem produto, tá? Então, ele vai tirar o fundo do teu produto e vai criar e vai deixar isso muito mais bonito para venda. Também tem tutorial dele dentro dos nossos vídeos aqui de... Se não me engano, o nome do... Mas o editor coloca aqui, tá? O nome do vídeo, se não me engano, é oito ferramentas que vão te ajudar. Ferramentas de Inteligência Artificial que podem ajudar ali na tua empresa. Então, tem essa ferramenta e tu pode fazer. Então, se tu tem produtos, tá ali, ó. Três ferramentas que tu já pode sair usando e tu separa um tempo na tua agenda e já vai saindo usando, beleza? E para facilitar, quem quer fazer vídeos, seja se tu tem... E, ó, mesmo que tu tenha uma empresa online, você pode fazer vídeos. Se tu for gastronomia, se tu for gastronomia, serviço, infoproduto, comércio, indústria, todos os nichos, você pode fazer vídeos, reels, stories e você vai precisar dessas ferramentas que eu vou te falar, ok? Então, para que você gere legendas automáticas para o seu vídeo, você pode usar o aplicativo. Aí é o aplicativo, tá? Se chama Blink, que aí é só tu baixar e ele vai gerar essas legendas e você talvez só corrija alguma coisa que outra, mas ele já deixa perfeito e você pode subir lá. Porque, hoje em dia, tem muitas pessoas que ouvem o vídeo, principalmente no Instagram, TikTok, com o volume baixinho, porque tu tá no trabalho do trabalho, tu tá num ônibus e tu não pode aumentar. Então, isso já vai te gerar mais engajamento, tá bem? Então, tu já pode fazer isso. O segundo, a segunda ferramenta que tu super pode usar é para cortar o seu vídeo. Como assim? Imagina que você deu uma entrevista, foi num podcast ou gravou realmente uma coisa muito longa, tem 10 minutos, mas no Reels engaja o quê? 1 minuto, 20 segundos, é um negócio sempre mais rápido. Então, para você conseguir fazer esse tipo de conteúdo e não ter que ficar lá olhando e cortando, cortando, cortando e ver aquele negócio só dando uma depressão na gente, né? Você pode usar o vídeo aí, tá? Esse é o nome da ferramenta, que ele mesmo vai fazer os cortes e depois tu pega lá e bota no aplicativo de legenda, tá? Muito bonito aí. Isso vai gerar mais autoridade, as pessoas vão te conhecer mais. Então, nada impede que tu faça vídeos mais longos, corte e poste, ok? E essa, a terceira dica, né, é da ferramenta, é para você que quer, talvez, explorar um mundo maior, né? Ou gerar, que nem eu disse, mais autoridade. Com a ferramenta Heijen, tá? Eu vou deixar aqui o nome também. Você consegue trocar o idioma do seu vídeo. Então, por exemplo, eu tô falando português aqui, se tu jogar nessa ferramenta, automaticamente ele pega a minha voz e se converte no inglês, no alemão, no nequisa. E a minha boca também vai fazer os... a forma do inglês mesmo, a forma do... como se estivesse falando. Então, se você trabalha com exportação, com... ou quer atingir outras pessoas, quer passar uma autoridade maior, isso também pode te ajudar, ok? Tranquilo? E lembrando que, para fazer os vídeos, tá com pouca ideia de conteúdo, não sabe o que fazer, vai lá no seu GPT, explora e tudo mais. Carol, todas essas ferramentas são gratuitas? Te confesso que a maioria não é, mas tem um teste... um período de teste grátis. E olha só, Carol, mas não é gratuito, eu vou ter mais um custo. Quanto é para ti contratar uma pessoa que faça isso? Não é bem mais caro? Então, às vezes, ai, é 10 dólares por mês, 10 dólares, vamos lá, 50 reais por mês. Você já colocou no papel quanto que é para contratar uma pessoa só para isso? E talvez a tua empresa ainda não precise de uma pessoa só para isso que tu consiga resolver ali com uma outra pessoa ou tu mesmo? Então, pega, sem desculpa mesmo, tá, gente? Pega um período do teu mês, uns dois, três dias e ali a agenda que tu vai fazer. E depois é só olhar na tua agenda e ir seguindo. Não, aqui eu vou postar dois stories de manhã, dois stories de noite e vou filmar tal coisa para postar tal dia. Porque hoje a gente tem a possibilidade de agendamento no Instagram, tu não precisa ir fazendo direto. Então, pesquisa mais sobre isso. Tu precisa estar no mundo digital para ser reconhecido, para ter mais valor, para ter uma confiança de marca melhor. E assim tu vai vender bem mais, tá entendendo? Então, é necessário sim que você se posicione nesse mundo digital. E eu quero trazer todas essas ferramentas para pessoas que não trabalham só no digital. Porque eu sei que é difícil, sei que é complicado cada vez, mas o nosso tempo está diminuindo, querendo ou não. E eu sei que se você é empresário e faz mil e uma coisas, simplesmente usa essas ferramentas, testa elas. Se não deu certo, beleza, tu passou pelo período de teste, mas testa mesmo. Porque de repente isso vai te poupar muitos e muitos reais, até talvez alguns milhares no ano, não tendo que contratar pessoas só para fazer isso que tu poderia fazer por conta própria, beleza? Então assim, não dê desculpas para fugir, hoje a gente tem muita ferramenta. Essas são só seis do que a gente pode usar. E ó, deixa aqui nos comentários se tu usa alguma outra, se tu já usou alguma que a gente recomendou aqui na Forblu e deu certo. Deixa aqui para um outro empreendedor também saber, beleza? A gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar, tranquilo? Então, gostou desse vídeo? Deixa o teu like, curte aqui, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.